Olá, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba, e hoje eu vou falar sobre o SBQS, o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. O site é esse aqui, sbqs.sbc.org.br, e eu tenho usado nas redes sociais hashtag SBQS2021 para divulgar o evento. O SBQS é o principal fórum brasileiro dedicado exclusivamente à qualidade de software, e a qualidade de software se manifesta em duas vertentes complementares e dependentes, qualidade do processo e qualidade do produto, isso aqui que eu estou lendo é o que está lá no site do SBQS, e desde o início lá da criação do SBQS, eu participei da organização do SBQS 2011, que foi aqui em Curitiba, mas o SBQS vocês vão ver que é bem mais antigo do que 2011, ele está imprimado pela troca de experiências entre academia, nós aqui das universidades, das instituições de ensino, instituições exclusivamente dedicadas à pesquisa, e a indústria, que coloca os conhecimentos da academia em prática. E o SBQS celebra 20 anos agora em 2021, então isso quer dizer que o SBQS 2011 foi o décimo, quer dizer, completou 10 anos, e agora são 20 anos de Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, o SBQS está dividido em três trilhas de trabalhos técnicos, que aí são os artigos mais científicos, digamos assim, relatos de experiência, e educação em qualidade de software, que também são trabalhos científicos. Além disso, para quem faz mestrado e doutorado na área de qualidade de software, tem o workshop de tese e dissertações, e aí é para quem está, para os alunos e alunas que estão durante o mestrado fazendo, ou com o mestrado, então eles participam desse workshop, recebem um feedback de alta qualidade para continuarem fazendo o seu trabalho, e para quem já terminou, e quer ter um reconhecimento para o seu trabalho, tem o concurso de tese e dissertações em qualidade de software. Então, se você quiser ver trabalhos concluídos, você vai aqui, se você quiser ver trabalho de ensinamento, você vai aqui, além disso, tem as Industry Talks, dedicada, que é uma parte do evento dedicada às experiências da indústria, e programação especial, nesse ano vai ter uma programação especial para celebrar os 20 anos do evento. Quem é a General Chair do SBQS 2021 é a professora Monalisa Barcelos, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que está, obviamente, organizando o evento, é um evento da Sociedade Brasileira de Computação, com patrocínio da LOG. Então, esse aqui é o site do SBQS, tem em português e inglês, as datas, muito importante, as datas são de 8 a 11 de novembro, isto é, de segunda, salvo engano, geralmente é assim, né? 8 é uma segunda-feira, 11 é quinta-feira, é, não vai nem até sexta, né? É só de segunda a quinta-feira. Então, algumas informações adicionais, vão ter duas palestras bem interessantes, são os palestrantes principais do evento, convidados, o professor Guilherme Horta Travassos, que é bem reconhecido na área de engenharia de software, ele vai dar a palestra. E aí, foi bom? Sabia que pode piorar? E o professor, um convidado internacional, né? O professor Jan Bosch, não sei se eu estou falando corretamente o nome dele, porque ele é professor lá na Universidade de Chalmers, Universidade Tecnológica de Chalmers, em Gotemburgo, na Suécia, e também é diretor do Software Center, e ele vai falar sobre qualidade na idade do Ops, né? Ops é uma abreviação de operações, Quality in the Age of Ops. Além disso, vai ter uma palestra da patrocinadora, a palestra do Log, com Márcia Maia, gestão de produto e aspectos de usabilidade na cadeia logística. Vai ter também essa parte aqui, que eu falei dos industry talks, three tools, tech lead, agilize. Vai ter aqui o painel da indústria, o novo profissional de software e sua atuação nas organizações, características, desafios e perspectivas. Moderadora, professor aqui de Curitiba, Sheila Heiner, que foi a principal organizadora, junto com a Andrea Malusselli, do SBQS 2011, que foi aqui em Curitiba. E, voltando aqui, vocês podem ver, se vocês tiverem curiosidade para ver a programação. Eu tenho aqui a programação geral, as sessões técnicas, o que é que vai estar lá no S... no WT... CTDQS. Aqui, a palestra do Guilherme Travassos, vai ser na quinta-feira, uma e meia da tarde. Então, aqui está por dia... Ah, não, já tem todos os dias. Eu acho que... Legal, você pode clicar aqui, aí você vai direto para o evento. Então, essas aqui são as teses de doutorado que estão concorrendo ao prêmio de melhor tese em qualidade de software nesse período. E aqui, ó, mestrado. Então, todas as informações que você precisar, adicionais, estão no site. Inclusive, tem também, se você quiser participar, não é um evento gratuito para participação, mas, geralmente, o preço é bem convidativo. Tem aqui os preços nas diversas categorias. Tem categoria para estudante, categoria para profissional. É só entrar ali e participar. Eu acho que vocês... Todo mundo deve um agradecimento à comissão organizadora. São vários professores, professoras, profissionais que se dedicam a fazer um evento de qualidade, geralmente sacrificando muitas horas de seu trabalho para isso. Então, aqui estão os nomes de todas as pessoas. Não vai dar tempo de ler totalmente todo mundo que está aqui. Mas, agradeçam. E eu, particularmente, mando um grande obrigado a todo mundo aqui dessa lista. E todos os demais, né? Porque para a gente ter esses artigos aceitos aqui, por exemplo, cada um desses artigos foi revisado por dois, três revisores. Então, é um trabalho muito grande da comunidade para ter esse evento para que a gente possa estar atualizado sobre as novidades na pesquisa em qualidade de software. Então, é isso. Um grande abraço a todo mundo. Vejo você no SBQS 2021. e até o próximo. Tchau. Tchau.